Música Gilberto levava uma vida normal, inclusive gostava de praticar esportes para manter a saúde. Mas um dia no trabalho, ele caiu da empilhadeira e a vida dele mudou completamente. Gilberto precisou passar por uma cirurgia, mas ao acordar da anestesia, teve uma surpresa. Operaram o joelho errado. Os médicos realizaram então outra cirurgia no joelho certo, só que o empilhador contraiu a infecção hospitalar. Essa infecção foi do meu sangue, do sangue deu a trombose profunda, deu a neuropatia, aí lesionou a minha medula, daí os nervos só foram atrofiando e as dores foram em cima cada vez mais. Eu estou nessa situação até hoje. Já são sete anos percorrendo vários hospitais à procura de uma solução. O homem que gostava de correr, hoje precisa de ajuda até para sentar. A cada dia, as pernas se atrofiam mais. Os remédios são tantos e fortes que ele tem espasmos a toda hora. Gilberto não tem parentes no estado. A única pessoa que olha por ele é a noiva, que o conheceu já acamado. Um descaso imenso, porque ele só fica passando de hospital em hospital, eles só sabem dar alta medicações para ele, ele toma 50 medicações por dia. As dores dele são intensas, ele sente fortes espasmos. O espasmo, os pés estão totalmente atrofiados, o dedão já desceu bastante e o espasmo, quando ataca, ataca da cabeça aos pés. A dor é intensa. O caso que acabamos de mostrar é muito grave. O Gilberto sofreu um acidente de trabalho e também alega ter sido vítima de erro médico. Situações que cabem um pedido de indenização na justiça. Quando acontece um acidente de trabalho, é importante ficar atento a alguns detalhes. O mais importante é imediatamente comunicar à própria empresa. Ou seja, se o empregado é um operário, ele fale com o seu chefe, para que ele possa emitir a CATE, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Com a CATE, o empregado automaticamente prova o acidente. É muito importante que o empregado tenha provas que ele não deu causa ao acidente. Pois existe a possibilidade de não se responsabilizar à empresa, caso a culpa do acidente seja exclusivamente dele. E-mail, testemunha, WhatsApp, quem viu. E automaticamente ir num advogado que você efetivamente tenha uma relação de confiança. No caso de erro médico, além de todas as provas, geralmente é preciso que um outro médico ateste que o problema foi gerado por uma conduta profissional errada. É um fato que é muito grave, né? Que é a prática de um procedimento em um joelho que não seria o apropriado. Então, tem que se verificar se o erro médico foi unicamente do médico ou de além do médico, do hospital, do plano, etc. O Gilberto já procurou a justiça. Ele tem vários processos sobre o acidente de trabalho e o erro médico também. Ações que se arrastam há mais de sete anos. Sete anos é muito tempo. É muito tempo, né? Entretanto, nós temos os graus. Nós temos o primeiro grau, o segundo grau, a instância especial. Então, eventualmente, o processo pode ser que dure até mais de dez anos. Infelizmente. Eu espero que isso venha a ser solucionado. O problema dele, porque o sofrimento dele é imenso. Há muito e sete anos e até agora nada foi solucionado. A situação dele só vem se agravando cada dia mais. O sofrimento é imenso mesmo, porque nem ele tomando essas medicações, como eu te falei, não ameniza as dores. A dor é intensa. 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 A dor é intensa.